Fala aí galera, beleza? Estamos aqui de volta, né? Desculpem Bom, Code Black Ops 2 Eu já fiz um vídeo aí, vou deixar no card O vídeo, lá pra janeiro de 2019 Lá no início de 2019 Que eu fiz esse vídeo E vamos lá Vamos jogar uma partida de mata-mata em equipe E depois um... Contra todos, acho que contra todos eu vou ir mal Vamos vai Já tá os pontos, já tá aqui Ah Sniper tá pronta Descaragar É, tá de boa Vamos lá pro jogo, hein? Dei minha playzinha comentada aqui Será que eu tô gravando, mano? Eu fico me perguntando assim, se eu tô gravando Mas eu vejo por aqui E dá pra ver que eu tô gravando, sabe? Aí bora lá Nossa, eu acordei meio gripado hoje, mano Vamos lá Vamos lá, mapa-raid Vamos com o que? Eu vou com o ônibus 27 Muita gente não gosta, mas eu vou Depois eu não encontro a todos aqui Temos luz verde Temos luz verde Temos luz verde Rapaz, sempre parece alguém por ali, né? Eu fico só esperando, tá ligado? Matei E ali Nossa, como eu tô ruim de mira, mano Também faz um monte de tempo Que eu não jogo Isso Tá no contra Tá no Casca grossa Só pra galera que quer saber Eu não sei se eu botei no casca grossa, véi Eu vou ver depois Ah, cara, mano Se eu não botei no casca grossa Eu boto no contra todos, beleza? Mas acho que eu botei no casca grossa, sim Vai Beleza Tamo vendo aqui se vai ter algum inimigo Ó Vai lá, moleque Vai Mano do céu Nossa, que medo Parece que tinha visto alguém, mano Nossa, não é headshot, hein? Tudo bem, vai Você tava querendo que você passe por aí Fala sério, né, véi? Não é que tu fez isso daí Eu acho Eu não sei se eu coloquei no modo Casca grossa Mas acho que tá no regular Por isso que tu tá achando muito fácil Vai Se eu me fizer Se todo mundo achar ruim Mas eu não acho não, véi Ah, tá no regular Deve tá no regular, mano Ali, boa Bota a cara de não, fio Vai Bora, meu irmão Bota não Bora lá Vai lá Eita, filha da mãe Onde é que vocês estão? Ah, alguém morreu com a minha mina S, véi Aposto um conno que entrou lá Vou tomar por aqui Aí, ó Ah, amigo Aqui, ó Na faca, na faca Vai, vai Pô, meu irmão Não acredito que eu fiz uma burrice dessa, véi Cacete, irmão Eu tô com o Versace É mais tranquilo Obrigado, carinha Vamos lá, vamos lá As anteninhas de menino estão detectando os inimigos Vai, vai, vai Vai, vai Iiii Vou botar uma climber logo aqui, ó Pra quem quiser ver Quem querer Morrer por ela Nossa, como eu não matei Tá no regular Que o cara me deixou aqui, mano Vou jogar um pouquinho de sniper Não, vou Escópio aqui, vai Não sai do meio Não se preocupe, não Porque o cara que chegar ali, é Peraí Tem espaço pra olhar Tem um cara que jogou uma granada aqui Nossa, eu não Cadê, cadê, cadê Caraca, eu tô ficando sem bala aqui Cadê Quero pegar a bolsinha, véi Não fiquem achando merda, tá Eu sei que vocês já Pensaram bosta aí, mano Tá gravando Iiii Vou pegar, vou pegar, vou pegar Ó, ó Aqui Explosivos carregados Ah, não acredito Tem um cara pra aqui Tem um cara chegando Tem um cara chegando Vai, vai, vai Bota a cara, filha Ah, já matou Nossa, já, mano Ah, foi na outra Nossa, morri, véi Sério isso? Quero ver até Ah, 94 Vamos jogar Mas daqui a pouco Mas daqui a pouco Com, é Coisa Morreu não Morri não Iiii Uma tiquinha aqui, galera Que sempre espere Quando você matar um cara Por aqui Nessas vidriões Você sempre espere Outro aparecer Porque vai Sempre vai ter uma manada Por aqui Visto, eu falei Campeão Mas eu não Eu falei o que, o que, mano? Ainda foi eu falei o que, o que, viado? Se liga, véi Quanto? 30 barra 2 Ei, jogaço, mano Ó, se liga Que morte, hein, meu amigo? Que morte Não, mas se eu morrisse assim Na final kill cam, mano Eu desisti de jogar, véi Eu desisti de jogar Ai, mano Que humilhante, hein? Na final kill cam Pra todo mundo Que tá ali No servidor, olha Que morte, mano Agora vamos Contra todos aqui Deixa eu ver se eu botei Eu botei o casca-grossa, olha Eu achando que tava no Irregular Porque tava meio fácil Vamos no contra todos agora Opa Muitas regras do jogo 30 minutos mesmo É pra ser rápido mesmo É pra ser rápido mesmo Vai lá 7 jogadores Porque eu quero Só 8 Porque 10 9 jogadores Contra mim Vai ser meio difícil Eu sei que é um mapa grande aqui Mas Maneirar, né? Agora, galera Eu vou tentar Não, eu vou com a N94 A N94 A N94 Se o negócio for ruim Eu vou com a N27 Olha lá A N94 Cadê? É contra todos Contra todos Muito bem, moleque Não fique achando a N94 Feia, beleza? Beleza Se vocês acharem feio Tudo bem Deixa ali no carro Primeiro atalho que pegar Já era Parabéns, amigo Nossa, tô acusando muito ruim de vida Nossa, sai do carro Nossa, alguém morreu Nossa, como não morreu Veio, velho Ah, mano A gente deu Red Grit Corno, né? Não é, velho Caraca, mano Só dou assistência Nessa bexiga Sério, mano Eu falei que Contra todos Vai ser pesado Peraí, tem um carinho chegando Chegou logo, infeliz Eu até matava de faca, mas Medo de morrer Obrigado, cara Boto o equipamento logo aqui, ó Aí vamos ver se vocês vão ver Pra destruir Uhul Tô indo bem, velho Comecei negativo, mas depois, ó Foi melhorando Tá correndo aí, velho Tentou destruir meu Minas S, né? Aí, ó Pra quem quer Quem ser curioso demais Pra pegar Bora, irmão Ih Tem um cara que vai chegar aí, mano Eu tô sentindo Eu tô sentindo, velho Tô sentindo Ih, rapaz Não sei onde é que tu tá Mas eu fico atirando Ó o maluco, velho Mano, vocês não baralham demais, velho Nossa Eu não acredito que morri desse jeito, velho Caraca Com o computador, né, velho Com o computador sempre tem que ser roubado na faca Nossa, mano Sai, 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 sai De boa, né, mano? De boa, né, moleque? De boa, né? Que borracha, né, irmão? Nossa, viado Ninguém morre nessa bexiga, mano Olha que eu tô vencendo Tá meio exposto a Minas S, mas beleza Morreu primeiro Pega não, irmão Quando, olha Às vezes Amina S não serve só pra explodir, não Serve como um tipo de radar, mano Rastreador Tipo, você tem que Vai Você tem que saber Tipo, eu coloquei uma Minas S aqui Alguém destruiu? Ah, eu vou direto pra lá Porque tem uma galera que tá chegando Entende? É tipo um radar É só como um radar também Por isso que eu às vezes gosto de usar Minas S por causa disso Mesmo se destruírem Eu vou saber onde é que ele tá Olha lá o corno aí Parece alguém, ó Olha só pra contrariar, vai Olha lá, de novo É um campeão, né Parece um milhão de vezes aí, mano Olha lá, vai chegar de novo É um campeão, é um campeão, ó É um campeão, véi É um campeão O cara insiste, sabe, em chegar O cara insiste em chegar no mesmo lugar, véi 30 barra 3, de boa Mesma coisinha de antes, mas só Só botou mais uma mordezinha na conta O cara é um campeão, véi O cara foi lá de novo Campeão demais, véi Que é isso, mano Bom, galera, então Essa foi a gameplay comentária de COD Black Ops 2 Só pela qualidade Aqui eu não tenho captura de tela ainda Que eu estou, né Fazendo, improvisando E hoje ou amanhã mesmo Hoje mesmo ou amanhã Eu vou postar o vídeo Da final da Copa Brasileira do PES 2018, tá Vamos ver se a gente ganha aquele negócio Aquilo lá, hein Se a gente ganhar, moleque A gente vai ser o melhor time da Copa, hein Tchau Tchau Tchau